Deixa eu ver com a menina ali se vai, se a encomenda já tá pronta ali. Olá, olha aí, é B3CAO, tá aqui em fim, rapaziada, que demora, que demora gente boa, que demora. Esse McDonald's é complicado. Aqui gente boa, quando vocês estiverem com a sua encomenda, estiver trabalhando aqui na Inglaterra, olha o colega aqui, parou a motoca ali no passeio, tá vendo? Não adianta a faixa dupla vermelha, se colocar no passeio, já era. Se a polícia passar, vai tomar multa na mesma, entendeu? Então fica sabendo, não coloca no passeio quando tiver a faixa dupla vermelha. Coloca ali no outro lado, de menos no passeio. Vamos que vamos, minha gente, no meu canal Motoboy Filmadores, ok? Vamos que vamos, gente boa. Tô aqui na atividade aqui, já pegando aqui agora mais um diamantezinho, pegando mais uma encomenda. Vamos aqui agora fazer uma entreguinha ali. Tem uma historiezinha pra contar pra vocês aí. Estou aqui na minha localidade de Ballon, ali é a estação de Ballon. A historiezinha é o seguinte, gente boa. Tava aqui no corre-corre ali em Estreta, fazendo a entreguinha lá, né? Fui buscar uma encomenda no Estamul. Olhando pro lado esquerdo no chão assim, quando eu parei a motoca, um telefone no chão. Falei, opa, sorte grande, hein? Ah, moleque. Achar lixo, achar as coisas na rua é comigo mesmo. Peguei o telefonezinho assim, olhei pro telefone, top novinho. 64 megapixels a câmera dele. É o sonho de todo mundo aí pra tirar umas fotinhas legal. E vi aquele telefone no chão lá. Aquele monte de contato novinho. Falei, nossa, que sacanagem, a pessoa perdeu esse telefone. Deve estar ali com o coração na mão, cheio de problema. Cheio de contato ali, né? O problema é que vai arrumar que se perder os contatos e tudo. Foto, isso é muito chato. Peraí, só interrompendo um minutinho aqui, ó. Eu parei na dupla amarela, tá vendo? Agora a dupla vermelha, não. Então, é isso, gente boa. Quando você vier trabalhar aí, já sabe. Dá prioridade aí pra parar nas faixas amarelas, assim como eu tinha. Mas o McDonald's corre risco pra uma multa, hein? Aí tá, gente boa. Achei o telefone, falei assim, vou entregar o telefone, né? Vou entregar o telefone pra pessoa porque eu já perdi o telefone, sei como é que é. Os contatos, fotos, isso é muito chato. Tá tudo seu ali, então. Falei, como que eu vou entrar em contato com o cliente, com a pessoa? Porque eu vou entrar em contato com o cliente, com a pessoa, né? Como que eu vou entrar em contato com a pessoa? Tive uma ideia, falei, vou escrever aqui, né? Em português mesmo, porque eu não vou saber se tá ali traduzindo. Escrevendo em inglês, coloquei em português mesmo. A pessoa, depois se vira, ela traduz. Deixei lá um recadinho pra pessoa, que eu encontrei o telefone, tinha um carro parado do lado. Eu julguei que podia ser daquele carro, pode ser que não seja, mas tudo indicava que podia ser daquele carro, que tava ali parado próximo do telefone. A pessoa deve sair do carro e despercebeu, ou tava com uma jaqueta, ou com uma blusa. Aquilo pode ter caído, né? Essa foi a minha imaginação. Deixei lá, se for da pessoa, a pessoa for de boa fé, vai me ligar e vai buscar o telefone. Agora, se for uma pessoa de má fé, vai ligar pra mim e vai buscar o telefone, seria que nem é da pessoa. Mas enfim, meu papel eu fiz, entreguei. É isso, gente boa. Então, vou deixar o videozinho pra vocês acompanharem aí. Eu fazendo a entrega do telefone. Tô aqui na minha lutinha, buscando os diamantes. Só no corre-corre, esse vídeo ficou de trás pra frente. Mas é só pra vocês entenderem, eu já comecei a contar a história. E vamos que vamos, espero que esteja todo mundo bem aí. Tô torcendo aí pro nosso Brasil, Tio Tio, Tio, liberar todo mundo aí, liberar a vacina pra todos. Pra que todos possam fazer seus projetos aí da agora pra frente. Que o Brasil possa sair da lista vermelha de vários países, como Portugal, Inglaterra e vários outros. Pra que as pessoas possam colocar em frente os seus projetos, né? Porque tá todo mundo com seus projetos parado aí, ó. Culpa dessa bagunça toda aí, que não vacina o pessoal e fica nessa enrolação toda. É só briga de politicagem danada e nunca libera o povo aí. Tem que liberar o nosso povo aí, ó. Tem que vacinar todo mundo aí, cuidar da população brasileira. Tomara que esses políticos botam a mão na consciência e liberam esse negócio rápido aí. Que tô doido que isso tudo volta ao normal pra rapaziada chegar em massa aí. Chegar em massa que tá precisando de motoboy aqui. Tá precisando de motoboy aqui em massa. Motoboy, caminhoneiro, todas as áreas. Vamos que vamos, já cheguei aqui, ó. 171, 172. Vamos aqui, vamos aqui agora. Entregar essa encomenda. Pra finalizar pelo menos uma ordemzinha com vocês aqui na carona comigo aqui na entreguinha. Espero que o vídeo não fique muito longo. Mandar um abração pra todo mundo do canal. Vamos que vamos. Qual o flat que é o do cliente? 172, flat A. Flat A. Então vamos lá. Campainha A. Grande floor. Top floor, não sei o que. Caramba, cadê o flat A? O que que eu vou fazer aqui? Vou dar um toque no cliente, então. Já que eu não tô vendo o flat A, o que que eu vou fazer? Vou dar um toque no cliente, porque eu não tô achando aqui o flat A. Será que é aqui? Porque às vezes é do lado, sabe? Olá. Olá, o que é o doido? Ah, sim, perfeito. Obrigada. Obrigada. Não sei o que. Você pode me ver agora. Ah, olá. É tão difícil encontrar. Ok. Obrigado. 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 É ali do lado mesmo. Não tinha reparado. Porque às vezes, essas casas, é o lado, é subterrâneo, é em cima, é no telhado, é pra todo lado, tem gente morando. Essas casas funcionam assim, gente boa. Você pensa que é uma casa, isso é como se fosse um prédio autêntico. Pra todo lado tem gente morando. Então vamos lá, gente boa. Vamos lá finalizar essa parte aqui. Segue aí o que aconteceu aí no telefonezinho que eu achei. Consegui entregar pra senhora. Sei o inglês, foi difícil. O coração tava assim, ó. Tuk, 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 tuk. Tava só no tamborzão. Porque eu tava com medo da mulher ligar e eu não sabia desenrolar com ela. Ainda bem que eu fui no McDonald's buscar encomenda. E a senhora do McDonald's, olha, joinha pra ela. Que ela me ajudou bastante ali a resolver aquele problema inicial ali. Porque não ia conseguir resolver sozinho. Como que eu ia falar? Olha, eu encontrei seu telefone em português. E falava, eu tô aqui no tal local. Ia ser complicado até pra entregar um telefone. Ô, meu Deus, tem que estudar rápido esse inglês. E eu tô enrolando eu mesmo. Eu estou enrolando eu mesmo. Nossa senhora. Vamos lá. Siga o vídeo. Vamos que vamos, gente boa. Abraço a todo mundo aí. É na natividade, hein. Gente boa. Fazendo uma recolha aqui agora, aqui em Estreta. Parei aqui, a motoca aqui. Um telefone no chão. Falei, opa, que sorte que eu tô aqui. Além de achar lixo, acho o telefone também. Mas aí eu vi o telefone muito top. Cheio de contato aqui. Falei, não, eu vou entregar pro cara. É sacanagem, né? Fui ali agora fazer uma recolha ali no... Como é que chama? No Estabu. Aí cheguei aqui agora. Tá um telefone no chão. O cara deve sair desse carro aqui, ó. Não sei se é do carro, né? Vou deixar um recado no carro pro cara ali. Peguei um papelzinho aqui. Olha o telefone. Telefone top. Novinho o telefone do cara. Novinho. Telefone. Olha aqui pra você ver a qualidade da câmera desse telefone. Qualquer um ficava doido. 64 megapixels. Esse aqui deve tirar foto até da lua. Mas não, vou tentar devolver isso pro cara. Vou ver aqui se eu consigo achar a pessoa aqui. Vou deixar um recadinho aqui. Escrito pro cara em português mesmo, que eu não vou saber escrever em inglês. E vou falar que eu achei o telefone e deixar meu número pro cara me ligar pra me devolver pra ele. Olha, escrevi um bilhetezinho aqui. Falei aí que eu encontrei o telefone. Vou deixar no vidro do carro pra ver se o cara, quando o cara chegar, pegar ali o papel, ó. Deixei ali avisado pra ele. E é isso, gente. Bom, depois eu dou notícia pra você. Depois eu dou notícia aí pra ver se o cara entrou em contato. Se pegou o telefone, se não pegou. Vou deixar ele ligado. Vou permanecer com o telefone ligado. Ele tá cheio de contato dele aqui. Vou esperar o cara ligar aí, ó. Tá ligadinho aqui o telefone. Se ele me ligar, já devolta ele. Eu sou algum contato dele me ligar. E é isso aí. Eu já perdi o telefone uma vez. Foi uma chatice. Perdi todos os meus contatos. Se a pessoa tivesse feito isso, me salvava. Então, já vou devolver pro cara aqui. Vamos que vamos. Depois eu dou um alô pra vocês aí. Vamos lá. Ó, gente boa. Tô aqui esperando aqui no McDonald's. Esperando aqui uma encomenda aqui. O cara tá me ligando aí. Vamos ver qual que é do cara, hein. Vamos ver o que eu consigo desenrolar aqui no inglês com o cara. Tá me ligando. Me ligou, deu um toque. Agora eu vou retornar a chamada, né. Deve ser a pessoa que tá ligando. Olá, é o Carlos? Olá, Carlos, sim. Olá, meu nome é June. Eu acho que você encontrou meu telefone. Encontrei o telefone. O seu telefone? Sim. Oh, obrigado. Obrigado. Onde você está agora? Estou em Bala. Bala. Estação Bala. É McDonald's. Estou em casa? Eu não falo inglês. Eu falo português no Brasil. Adressa? Adressa? O seu adressa? Adressa? Só um minuto. Um minuto. Olá. Então, por favor. O endereço aqui. O endereço daqui. Restaurante? O endereço daqui. Endereço. Street, High Street. Balam, Balam, High Street. É, Balam, High Street. Oh, o meu telefone. Onde eu posso coletá-lo? Onde ela coletá-lo? É Balam, High Street, McDonald's. McDonald's, sim. Onde ela coletá-lo? E aí? Onde ela coletá-lo? Onde ela coletá-lo? Onde ela coletá-lo? Ele está no McDonald's. Ele está no McDonald's, sim. Oh, ok. I was just confused because I didn't go there today. Ok, so I need to collect my children from school. Can I come and get it after this? Ok, she wants to collect her children. Ok, I want to. Tell me, tell me. Ok, ok, thank you. Oh, thank you so much. So he's waiting for you, yes? Oh, so he's not working there. It's not in the McDonald's. Because I'm in Straten Hill. She's at the Straten Hill. Do you want to wait for her? Ah, he's waiting for you, darling. Don't worry. Ok, I'll tell you what. I'll come now. Ok, don't worry. Thank you. See you, bye bye. Oi, I'll wait here. Ah, we're good. I had to ask her help. The woman will come to her phone. I'll wait for her phone to her. I'll wait for her. I'll wait for her. The phone is here. I'll wait for her. Let's see. I'll wait for her to look for her. I'll wait for her. I'll wait for her. Because it happened with me. The person who asked me, I got no contact. And I got no contact. I got no contact. I got no contact. I got no contact. I'll wait for her. I'll wait for her to look for her. And to get no contact. Even if I get no contact. I'll wait for her. I'll wait for her. I'll wait for her. I'm waiting for her. I'll wait for her. I'm waiting for her. I'll wait for her. I'll wait for her. The client, no, no. The owner of the phone. The owner of the phone. I'm here. The owner of the phone. The owner of the phone. I'll wait for her. filmar, eu vou deixar o telefone assim. Quem sabe dá pra gente fazer uma palhinha aqui de um videozinho. Entregando, né? Vamos ver. Ó, a dona do carro chegou aí, ó. Olha lá o BMzão parado lá fora, olha lá. É o mesmo BM, tá vendo? Vamos ver aqui agora o que vai dar. Tá chegando, tá chegando. Vai chegar ali, vai entregar. Parar aqui. Entregar pra ele, já tá. Já parou o BM ali. É uma senhora. Vamos ver se vai dar certo entregar, né? Olha lá, vai vir aí. Ó, a menina vem ali. Aí eu vou lá na porta e vou lá pra ela. E aí, gente, entregou lá pra mulher? Ela tá indo embora, ó. Já tá, já entregou lá. Já tá indo buscar, já buscou seu telefonezinho. Pelo menos mais uma pessoa feliz aí já ficou com seu telefone. Já vai sair já. Top demais. Pelo menos ali ela vai sovar os contatos dela, não vai perder os contatos nem nada. E assim é bom, né? Assim é bom que já resolve um problema de uma pessoa, né? Que é muito chato. E aí, ó. Foi embora a senhora. Uh, já foi. Problema? A senhora ficou feliz e eu também fiquei feliz. E agora eu tô aqui. É menos feliz que minha encomenda não sai. Vou lhe ver se eu não encomendo tá pronto ou não tá. O que que tá acontecendo? O menino que tá me ajudando tá ali. E vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Devagarinho. E é nóis da atividade. Um abração pra todo mundo do canal aí. Opa, fui. Mais uma história aí na atividade aí. Vamos que vamos, minha gente.